Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. E a luva que eu vou mostrar pra vocês hoje é daquela marca alemã que todo mundo gosta, a U Sport. Mas antes do vídeo, roda a vinheta! É isso aí pessoal, voltamos aqui para mais um review pra vocês. Um review completo dessa marca alemã que todo mundo gosta, que é a U Sport. E eu trago hoje pra vocês o modelo Pure Alliance Super Soft. Mas antes do vídeo pessoal, deixa aquele like, porque ajuda muito o canal. Assim o YouTube entende que o vídeo é legal e ele distribui o vídeo para outras pessoas. Isso ajuda demais aqui no nosso canal, tá bom? Então deixa o like, comenta também aqui embaixo o que você achou da luva. E se inscreve se você não é inscrito, fechou? Vamos começar então aqui a analisar esse modelo. Como eu já falei, esse aqui é um modelo super soft. Eu já fiz análise do modelo Absolute Grip da Pure Alliance. Eu vou deixar um card aqui em cima pra você assistir depois, beleza? Vamos começar então analisando aqui a embalagem. É a embalagem padrão da U Sport, uma embalagem de bastante qualidade, plástica, com zíper aqui. Tem as medidas pra você medir a sua mão quando você vai comprar o modelo na loja. Tem um livrinho aqui da U Sport. Eu vou mostrar pra vocês pessoal, que essa luva aqui, ela é muito, mas muito parecida com a mais cara, com a Absolute Grip. Eu vou mostrar pra vocês as duas aqui, vocês vão ver que elas são bem parecidas. Mas vamos analisar então hoje o modelo super soft. Vamos começar aqui com o Rebound Zone, que é a Shock Zone, eles chamam de Rebound Zone. É uma área com bastante espuma, é um látex com espuma dentro. É uma coisa bem espessa, eu gosto bastante. Ele facilita muito na hora de você socar a bola. Então eu gostei muito dessa Shock Zone que a U Sport utilizou nesse modelo. E é exatamente a mesma Shock Zone do modelo Absolute Grip. Ainda aqui no dorso, a gente tem o corpo da luva em um mesh, um mesh transpirável, um tecido mesh. A gente tem a logo da U Sport que é pintada aqui nesse dorso. A gente tem um dedão todo envolto em látex. Isso passa bastante segurança. É exatamente igual do modelo Absolute Grip também o dedão. A gente tem um 360 aqui, que não é a palma, aqui é apenas a Rebound Zone que vem até aqui. Isso ajuda muito no ajuste da luva, fica muito bacana na mão. E agora a gente vai descer aqui para o punho da luva. Olha só, aqui tem uma das poucas diferenças aqui dessa luva para a Absolute Grip. Porque ela usa aqui um punho tradicional. Eu vou pegar a Absolute Grip para vocês compararem aqui, tá? Olha só. Essa aqui é a Absolute Grip. Ela já está um pouquinho usada, né? Que eu já usei aqui várias vezes ela. Ela está um pouquinho suja. Então a gente pode ver aqui, comparando as duas, que a Rebound Zone é exatamente igual nos dois modelos. Esse 360 aqui também é exatamente igual. O dedão exatamente igual, galera. Exatamente igual. Aí a gente tem as diferenças aqui. A gente tem a logo da U Sport aqui. É uma borracha injetada. E aqui é apenas pintado. E a gente tem um tecido micro-mesh. E aqui a gente tem um neoprene, que é o tecido dessa luva. E essa luva aqui tem uma munhequeira bem diferente, porque ela fecha embaixo. Olha só. É uma da... Eu nunca tinha pego uma luva assim ainda, né? E essa aqui já tem uma munhequeira tradicional, tá? Elástica, de bastante qualidade. Tem um velcro de excelente qualidade aqui também. Tem uma cinta feita aqui com látex sintético. E uma lingueta aqui, né? Para ajudar você a calçar. Olha só. Colocando as duas. Essa aqui, como você pode ver, ela já está usada, né? A gente já usou bastante. Mas ela ainda está com um grip sensacional. Ela tem aqui, ó. Um látex entre os dedos. Essa aqui também tem. Tá? Então é uma luva bem parecida uma com a outra. Porém, essa aqui é bem mais barata do que essa. Agora, vamos falar um pouquinho aqui da palma. Essa aqui utiliza a palma super soft. É uma palma profissional de 4mm. Que tem um excelente agarre. Tanto no clima seco, quanto em clima chuvoso. Vamos calçar e ver como ela fica? Bonita, né pessoal? Além de bonita, ela é uma luva bastante confortável. E a numeração dela, essa daqui é um tamanho 10. Eu uso 9. Porém, a 10 para mim ficou ótima. Eu acho que esse modelo super soft, ele tem a forma um pouquinho menor. A Absolute Grip, eu uso 9. Ficou perfeita. Essa daqui está 10. Também está perfeita. Então, eu acho que você pode sim comprar um número acima. Eu conseguiria também usar ela no tamanho 9. Conseguiria usar. Mas eu acho que o número 10 para mim já ficou bastante confortável. Se eu tivesse que comprar uma próxima, seria a número 10. Vamos fazer um pequeno teste de grip? Olha só. Grip já está top. Muito, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Olha só. Corte negativo. Látex super soft. Patenteado pela U-Sport. Látex entre os dedos. Tem aqui uns furinhos para respiração. Uma luva que passa bastante segurança. Vamos falar então de preço. Essa luva aqui, ela custava R$ 499,00 quando ela foi lançada. Já a Absolute Grip custava R$ 650,00. Hoje, se você for no site da U-Sport Brasil, que eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode comprar ela por R$ 400,00. R$ 399,00. E aí, gostou da luva? Comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa aquele like, porque o like ajuda muito o canal. Combinado? Vejo vocês então no próximo vídeo. Fui!